Quando eu me formei na faculdade de veterinária, o meu trabalho de conclusão de curso foi com uma doença que me intrigava demais, gente. A mieloencefalite protozoar equina, a chamada IPM. Uma doença que é causada pelo sarcoocistes neurona, que é um protozoário que habita os gambás. E aí esses gambás em contato com a alimentação dos cavalos, através das fezes, podem transmitir o sarcoocistes neurona para os cavalos. E o que isso causa? Um quadro neurológico bem grave, com incoordenação motora, fraqueza muscular e deficiência de propriocepção. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque o tratamento é feito com uma série de antimicrobianos, anti-inflamatórios, mas muitas vezes deixa sequelas graves. Eu me lembro de vários cavalos que atendi naquela época, mas teve um especial que eu gostaria que estivesse vivo até hoje, porque faz tempo, né, gente? Para que pudesse usufruir dos avanços da medicina veterinária. A gente lutou tanto, eu e o garibaldi. Foi o cavalo mais valente que eu já vi. Mas não deu certo. Pois bem, sabemos que as células-tronco são a base para pesquisas importantes na medicina humana. E agora, gente, cientistas estão fazendo estudos de ponta, usando células-tronco para tratar doenças de cavalos, como lesões tendíneas, recuperação de fraturas e pasmem. A IPM, essa doença que eu estou falando para vocês, com o uso de células-tronco, além dos tratamentos convencionais, a gente vem percebendo melhoras incríveis no cavalo com o quadro de IPM. Não é fantástico? Meu amigo garibaldi, quanta alegria! Não acha? Saudades de você, viu? Dúvidas? Mande um e-mail para elbicho.com.br ou nas redes sociais. Participe!